Teve a votação do Fundeb, você foi um dos que votou a favor, e aí você estava aqui explicando para a gente, então a gente te dá esse espaço aí para você poder explicar para todo mundo qual foi a lógica desse voto, tudo o que aconteceu. Então, pessoal, eu não tenho problema algum em estar botando a cara para falar, sempre foi assim. Quando nós tomamos determinadas decisões no Congresso, até mesmo quando eu já errei no Congresso, eu fui a público para pedir desculpas e tal, e falar que foi um erro de votação, ontem não houve erro algum. Eu vi muita gente lá questionando, nos perguntando a respeito do Fundeb, inclusive ontem eu me inscrevi para falar a respeito disso, eu fui um único deputado da base do governo inscrito, eu estava em 18º, 17 pessoas falaram antes de mim, pessoal PDT, pessoal PDT, PC do B, depois também, tudo assim, na mesma linha, só pessoas de esquerda. E eu fui subir para estar quebrando um pouco essa narrativa. O que acontece? Eu acho que falta um pouco, um pouco não, falta muita comunicação por parte do governo, que na verdade informações que possam estar sendo municiadas, para que a gente possa estar fazendo essa guerra de narrativa com a esquerda, porque a narrativa está sendo vencida pela esquerda. Primeiro que, como eu disse, os deputados não estão subindo no plenário para falar. Eu sou um dos poucos que estou indo lá falar e estou fazendo aqui uma crítica construtiva aos meus pares, porque é inadmissível que a gente veja toda vez vários deputados de vários partidos de esquerda subindo para falar e ninguém fala. E é óbvio que uma mentira contada mil vezes se torna verdade. E é isso que está acontecendo. Ontem nós tivemos uma reunião das lideranças do governo, liderança do Congresso, liderança do Senado e liderança da Câmara. Eu sou vice-líder do governo na Câmara e aí tinha todos esses líderes do governo e vice-líderes do governo. E aí nós estávamos discutindo a questão do Fundeb, porque a esquerda passou aí as últimas duas semanas com uma narrativa de que o governo era contra o Fundeb e que éramos contra a educação. E isso começou a ganhar uma ressonância muito grande nas redes sociais, sobretudo Instagram. Eu recebi muitas mensagens no Instagram, muitos directs de pessoas falando que, poxa, vocês não podem votar contra o Fundeb e tudo mais. Aliás, vamos falar primeiro como que é o Fundeb. O Fundeb, ele está, o dispositivo dele se encontra na DCT, é o artigo 60 das ADCTs. E aí estabelece que a contribuição da União, ela é gradativa, chegando até 10% a partir de 10 anos e vence esse ano. Então, é 10% que a União contribui para esse fundo, que é para estados e municípios, para manutenção e desenvolvimento da educação básica. E aí o que acontece? Esse fundo, como ele acaba esse ano, ele teria que ser renovado. A Dorinha, que é uma deputada e professora, ela fez um relatório desse novo Fundeb, em que ela estipulava que a contribuição da União tinha que ser 40%. Assim, coisa absurda. É óbvio que ela jogou muito para mais, para ter menos, mas era 40%. O governo negociou muito para poder reduzir esse valor, para reduzir para 20%. Conseguimos convencer, e a Dorinha, no seu relatório, reduziu para 20% essa contribuição. E aí, o que acontece? Esse fundo, ele tem sido utilizado, e na maioria esmagadora dos municípios, em torno de, para cada 10 municípios, 8 está sendo utilizado exclusivamente para pagamento de professores, que estão sendo utilizados somente para aumentar salário de professor. Eu não tenho nada contra professor, é óbvio que não, pelo amor de Deus. Eu tenho amigos, professores, eleitores, professores, eu acho que o professor tem que ganhar bem, mas a gente tem que saber, a nossa prioridade é inadmissível também ter que um fundo seja somente para isso. E aí, o governo começou a tentar negociar para que esses 20% que fosse da contribuição da União para o fundo, tivesse ali uma margem, uma pequena margem, para que fosse utilizado de outra forma, para que não fosse utilizado somente para pagamento de professores, para que ele fosse utilizado para educação infantil e para creche, que hoje ele não é utilizado pelo Fundeb. Fundeb é para educação básica e aí pega ali ensino fundamental e ensino médio. E ele, o governo queria que fosse utilizado a pequena porcentagem, que inicialmente era 5%, e aí depois reduziu para 4%. Que esses 4%, por que eles não queriam? Porque seriam 4% desses 20%, ou seja, 16% eles iriam utilizar dessa forma livre para educação básica, no desenvolvimento e na manutenção. E os 4% utilizado para educação infantil e creche seria utilizado através de voucher. Ou seja, as famílias carentes, as mães carentes que possam colocar seus filhos, que queiram colocar seus filhos em creches particulares, em creches que não sejam da rede pública, elas vão ter agora essa oportunidade. E isso foi um avanço muito grande, até mesmo uma inovação no nosso ordenamento, porque agora a gente tem essa questão do voucher que é tão demonizada pela esquerda. Quem não conhece o voucher, que fala muito do voucher, falava muito do voucher, obviamente, era o Milton Friedman. Que você acaba dando a oportunidade para que famílias carentes, elas possam ter a opção de escolha de ou colocar em creches da rede pública, ou em creches particulares. E isso foi até uma proposta do próprio Paulo Guedes. Então isso foi um acordo, se pode dizer assim, uma negociação do governo, para que a gente não tivesse uma proposta mais danosa. E aí podem me perguntar assim, mas por que então não votar contra? Porque ia passar, porque o nosso voto seria voto vencido. Seria voto vencido. A política, para quem está de fora, como eu já estive de fora, existe o ideal. Mas a política é o arte do possível. Hoje nós, como governo, com uma Câmara de 513 deputados totalmente heterogênea, você não consegue, como uma pauta dessa de educação, rejeitar uma proposta dessa, rejeitar o Fundeb. Se não chegássemos a esse consenso, olha, o projeto tem que ser dessa forma, com 5% para educação infantil e creches, para famílias carentes, para colocar seus filhos através de válvulas e tal, o que eles iam fazer? Não, vai passar com 20% de livre aplicação pelos municípios e estados, da forma que eles quiserem, entendeu? Então, assim, foi algo melhor, porque ele ia passar, de qualquer forma, ele ia passar, eu garanto para vocês, a gente está lá dentro, a gente sabe como que acontece. Então você tem que fazer os reparos suficientes para que ele não seja danoso ao governo. A única crítica que eu faço, que nós tentamos de todos os jeitos retirar, tentamos de tudo, era constitucionalização. Eu sou contra essa constitucionalização de todos os serviços públicos. Mas a bancada ligada à educação não quis arredar o pé nesse sentido, mas o governo aceitou essa proposta de ter esse 5% para voucher, e isso a esquerda não queria, cara. Eles não queriam de jeito algum, não queriam. Aumentou para 23%, na verdade vai ser assim, é gradativo, é gradativo, até proporcional, até... 2026. 2026, até ser 23%, e com 5% sendo utilizado para educação infantil e creches, num país onde nós temos 30% das crianças fora de creches. Você dá essa oportunidade para que as crianças possam estar em creches que não sejam da rede pública, saindo um pouco dessa sanha, dessa mania que eles têm de querer que a educação seja toda pública. Eu acho que foi um avanço na nossa negociação. Eu respeito aqueles deputados, que foram seis, que votaram contra, falaram de objeção de consciência e tal, mas eu sou leal ao presidente, sou vice-líder do governo, sigo suas orientações, o presidente tem muito mais anos do que eu de política e muito mais do que todo mundo que está nos assistindo, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O que a gente tem que aceitar é esse cenário e falar com os deputados, com a nossa base, que assumam essa posição de soldado de guerra e partir para o fronte, partir para o plenário, para a tribuna, para usar a tribuna, e fazer todos esses debates, ir para a discussão, porque é fácil você falar que é a base do governo e ficar só no Twitter, ficar só no Parler, ficar só no Instagram. Tem que chegar e meter a cara, entendeu? Fazer essa guerra de narrativa, participar de reuniões. E é duro, mas é a missão que a gente escolheu. Se não está preparado para essa missão, dá lugar para outro.